A Correta trabalha para você ser cada vez mais familiar, seguro e moderno. Familiar, pois cuidamos daqueles que mais importam para você. Transformamos os momentos juntos em lembranças mais felizes e duradouras, deixando a vida mais tranquila e segura para você e seus entes queridos. Seguro, pois estamos um passo à frente para servir de base nos instantes mais difíceis da sua família. E moderno, pois nos preocupamos sempre em buscar alternativas inovadoras para nossos clientes, com tecnologia para aproximar e simplificar a vida. Correta, a escolha que faz da sua família a nossa prioridade. Correta, a escola, hoje até existiu, irmão